Meu nome é Edwin Ricardo de Souza, eu sou técnico de segurança do trabalho. Nós tivemos um caso de câncer na família, a minha mãe, há aproximadamente sete anos e meio, oito anos atrás. Graças a Deus o final foi feliz. Recomendaram que a gente fizesse uma investigação através do DNA para ver a probabilidade de alguém da família desenvolver o câncer. Edwin, que bom que sua mãe ficou bem. Que bom que ela fez o diagnóstico em uma fase inicial. Importante a gente, então, falar um pouquinho sobre o câncer hereditário. Pessoas que têm parentes em primeiro grau e mais de um parente, muitas vezes, com a doença, elas aumentam o risco de, pelo menos, 10 a 12 vezes o risco de você ter câncer da próxima. Aqui no Brasil, o câncer da próstata se manifesta em torno de 65 pessoas para cada 100 mil habitantes. Uma cidade, por exemplo, do porte aqui norte, Foz do Iguaçu, nós vamos ter em torno de 65 casos novos todos os anos. No Brasil, ainda morrem 14 mil homens todos os anos de câncer da próstata. Então, é muito importante você saber a história da sua família e procurar um oncologista quando você tem pessoas com câncer na família. Então, eu, meu irmão e a minha filha, que na época tinha já 15 para 16 anos, nós fizemos essa investigação através dos pedidos médicos em laboratório e a probabilidade baixíssima, mas mesmo assim, desde então, a gente vem seguindo algumas orientações para prevenir, para melhorar a qualidade de vida da nossa família e evitar o surgimento de um câncer. Legenda Adriana Zanotto